Nós vamos conhecer um pouco mais na nossa série sobre os gatos, a raça siameses. Olha só! Mayara, que história é essa? Eu sempre fui enganada a vida inteira sobre os siameses? É verdade. Atualmente aqui no Brasil eu acredito que a gente tenha poucos exemplares realmente da raça. A maioria que nós temos são os cialatas, os famosos cialatas, que são as misturinhas do siamês. Qual que é a característica mesmo do siamês puro, o original, vamos dizer assim? O original ele normalmente é um gatinho comprido, que tem as pontas, né? As pontas das patas, das orelhas, do rabinho e o focinho realmente mais aumentadinho, comprido e mais escuros. Entendi. O que nós temos hoje no Brasil, ele mantém essa característica das cores, né? Mas só que ele tem o pelo um pouco mais longo, a cara um pouco mais achatada, né? Os vira-latas. Isso. Os cialatas, na verdade, tem uma variedade. Tem alguns que são mais gordinhos, mais curtinhos, ou o focinho realmente às vezes é mais achatado. Mas eles mantêm várias características do original. A maioria a gente encontra aqueles vesguinhos, que isso é um fator que a gente acredita ser genético. As doenças também acabam sendo muito parecidas com o siamês original. Que doenças seriam essas, as mais comuns, assim, dessa raça? É, no geral, assim, que a gente vê de doenças da raça, o siamês, são problemas respiratórios. São gatinhos que têm bastante problemas respiratórios, como asma, bronquite. Eles têm uma tendência à obesidade, diabetes, problemas no coração. Então, são gatinhos que têm que passar sempre por avaliação para fazer os check-ups, mesmo sem o siamata. Além da característica física da cor, que é bem marcante, né? Eles herdaram algumas outras coisas? Comportamento, por exemplo, da raça? Todos mantêm mais ou menos o mesmo padrão também? A maioria, sim. A gente sempre fala que a personalidade é individual, mas, no geral, os gatos siamês são gatos muito carinhosos, são apegados tanto à família, ao tutor, se dão bem com crianças, se dão bem com os outros animais. É um gato bem sociável, no geral, é um gato bem bonzinho, bem tranquilo, bem sociável. A gente vai mostrar para vocês aqui, daqui um pouquinho, a Manu, que você adotou recentemente, né? Isso. Que é uma siamata. E você falou que ela se adaptou super bem. Você tem outros animais também em casa, né? E a adaptação foi super tranquila? Foi super tranquila. Eu tenho uma cachorra, que é de porte médio, tenho mais outros três gatos, e, realmente, assim, em casa foi um convívio super bom desde o início. A gente fez uma adaptação no começo, que é necessário, mas foi super tranquila a introdução dela em casa, mesmo sendo adulta. E essa raça, os siamês mesmo, eles são originais de onde? Antigamente, né, se falava que eles eram originários do Sião, que atualmente é conhecido como a Tailândia. Realmente é um gatinho que está vindo bem de longe. E para quem não conhece o siamês, o sialata, é esse aqui, né? Eles têm a característica da raça também, ter esse olhinho claro? Isso. É bem característico, tanto do siamês como do sialata, os olhinhos azuis. Eles são grandes, assim mesmo, porque eu achei a Manu enorme, enorme. Eles são, no geral, eles são gatos, assim, de porte médio a grande. A Manu é uma exceção, a Manu é grande mesmo, seria já um gato considerado de porte grande. Mas o sialata, as variam, dos pequenininhos, médios, grandes, aí a gente tem uma variedade. Os gatos siameses são originários da Tailândia e são a primeira raça do Oriente. Eles têm uma história de herança real, que vem desde o século XVI. Existe uma teoria de que as torções nas caudas desses gatos se desenvolveram porque eles guardavam os anéis das princesas. Os siameses são conhecidos pelo menos desde 1330, data de um manuscrito de Sião, hoje, a Tailândia. Lá, os siameses eram considerados um animal sagrado, famoso por fazer companhia realeza e tratado em templos e palácios. Muito diferente, né, gente? Uma gracinha! Obrigada, viu, Mayara, por ter gravado com a gente.